Olá, o Conexão Poder está retomando a nossa transmissão ao vivo com o deputado Lúdio Cabral, que é médico-sanitarista, acompanha desde o início da pandemia os índices dos casos de coronavírus aqui em Mato Grosso e tem traçado aí uma espécie de dados epidemiológicos, né, deputado, que apontam quais são os riscos para o nosso estado e agora atualmente o estado tem alertado o governo para o risco de um colapso no sistema de saúde devido ao aumento desses casos de coronavírus e indica aí que seria necessária uma quarentena obrigatória em todo o estado, é isso? Exatamente, Márcia, exatamente, assim, em que cenário nós estamos hoje? Num platô com número elevado de casos todos os dias, na casa de 1.200 a 1.300 casos, com uma média de 24 a 26 óbitos todos os dias e alcançamos, anteontem, uma taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Hoje estamos com 84,6% de ocupação dos leitos de UTI no estado. Só lembrar um parênteses, que mesmo existindo os leitos de UTI, a mortalidade é muito alta dentro das UTIs. E essa mortalidade alta gera rotatividade, que é um paradoxo. Na prática, nós já estamos em colapso. Ontem foi noticiada a circulação de uma variante genética nova do vírus aqui no estado, a variante inglesa. Se a variante inglesa está circulando aqui, é provável que a variante amazônica também esteja. Porque a Inglaterra está do outro lado do Atlântico, o Amazonas está colado em nós. Outros estados do país estão com o seu sistema de saúde em colapso. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná está entrando em colapso, o Amazonas, Rondônia e Pará já estavam trabalhando em colapso. O Triângulo Mineiro, o interior de São Paulo, o estado de Goiás. Então, é um cenário dramático. Que recurso nós teríamos à nossa disposição? Vacina. A vacina acontece num ritmo muito lento, porque só ela vai nos afastar de vez da tempestade. No ritmo em que estamos, levaremos todo o ano de 2021 apenas para vacinar os grupos prioritários, os grupos de risco, que em Mato Grosso são 848 mil habitantes. Nós, até agora, não vacinamos metade do grupo de risco da fase 1. São 199 mil habitantes, idosos acima de 75 anos e trabalhadores da saúde. Além dos indígenas aldeados e dos idosos e deficientes que vivem em asilos, em instituições. Então, como nós estamos com o sistema de saúde em colapso? A vacinação lenta. Que recurso nós temos? É duro falar isso, mas é só a quarentena obrigatória. 14 dias, no mínimo, de quarentena obrigatória. No cenário que a gente está, não há outra alternativa. Eu já fiz essa recomendação ao governador no dia 22 de janeiro, porque esse cenário é um cenário que já se projetava para as semanas seguintes. E ou se toma essa decisão agora, Márcia, ou nós vamos viver uma situação muito mais dramática do que a que vivemos no mês de junho e julho do ano passado. Infelizmente, nós não temos outra alternativa. O cientista Miguel Nicoleles, que é um neurocientista que trabalhou como coordenador de um comitê científico que assessorou o consórcio de governadores do Nordeste, ele declarou em uma entrevista ontem que o Brasil todo precisa entrar em quarentena. Na verdade, ele usa, inclusive, o termo lockdown. Porque se na primeira onda houve um intervalo de tempo para que cada estado apresentasse um comportamento de curva epidêmica, na segunda onda as coisas estão acontecendo de forma quase simultânea. Então, é o que eu recomendei ao governador hoje de manhã, por meio de ofício. Fiz isso no dia 22 de janeiro, porque já projetava esse cenário. O estado precisa ser colocado no nível de risco muito alto. E esse nível de risco muito alto precisa ter o seu rigor ampliado do ponto de vista normativo aqui no estado. Porque, do contrário, nós vamos viver um cenário muito mais grave do que vivemos na primeira onda, infelizmente. Na sua avaliação, hoje a pandemia aqui em Nato Grosso, ela já é uma situação, digamos, pior do que nós estávamos na segunda onda, na primeira onda? Ou a gente tem como contornar isso? Márcia, tem um aspecto positivo, assim, dentro de toda a tempestade, há um dado que eu considero positivo, que, assim, há um ano de pandemia, a medicina aprendeu a lidar melhor com a Covid-19. Então, em junho, julho, nós tínhamos 1.400 casos dia e 40 óbitos dia. Hoje nós temos 1.300 casos dia e 24, 25 óbitos dia. Houve uma queda na letalidade, de um modo geral. Isso porque a medicina aprendeu a lidar melhor com a Covid-19. Porém, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista da ocupação dos leitos hospitalares, especialmente os leitos de UTI, nós estamos vivendo uma situação muito semelhante à situação de julho, como um agravante, que é a circulação de variantes genéticas novas do vírus. Essas variantes, elas burlam o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa e produzem reinfecção em pessoas já infectadas. Elas são mais transmissíveis. Elas são mais transmissíveis e elas provavelmente estão produzindo quadros clínicos mais graves. Esse é o relato que nós temos ouvido nas últimas semanas. Então, isso pode gerar um cenário muito pior do que o cenário que vivemos no pico da primeira onda no Brasil e em Mato Grosso. A parte mais preocupante, a situação mais preocupante da nossa atualidade agora, então, é a questão da variante, que a gente não sabe como elas... O que pode vir, né? Como se comportam, como o seu mesmo tratamento serve, se as sequelas são mais graves, tudo isso, né? A variante genética, Márcia, ela já existe por uma razão. Como o vírus está circulando à vontade, ele é um vírus de RNA, não é um vírus de DNA. O vírus de RNA, ele, no processo de replicação dele, ele sofre mais mutações. A maioria das mutações, e todas as mutações são aleatórias. A maioria das mutações, elas não produzem efeito nenhum na transmissibilidade, na infectividade, na patogenicidade do vírus. Mas, eventualmente, por um mecanismo de seleção natural, aquelas mutações que produzem variantes mais transmissíveis, elas naturalmente vão ocupando o espaço das variantes anteriores, que é o que está acontecendo. É o que aconteceu em Manaus. Essa variante que circulou em Manaus, que circula em Manaus, ela é dominante lá em Manaus pelo fato de ser mais transmissível. E aí existe essa dúvida. Ao ser mais transmissível, ela reinfecta mais? Porque ela burla o sistema de defesa do organismo? Ela produz quadros mais graves? É uma dúvida sem resposta. Mas é uma probabilidade. Ora, se isso está acontecendo no país como um todo, por que isso está acontecendo agora no país como um todo? É muito provável que seja efeito de variantes genéticas. Então, isso exige um cuidado muito maior. Isso exige que o poder público adote critérios mais rigorosos para conter a transmissão do vírus. A Araraquara, por exemplo, entrou em lockdown na semana passada. Porque o município que vinha lidando muito bem com a pandemia até então, quando foi detectada a presença dessas variantes genéticas novas, houve um aumento muito rápido na taxa de contágio e um aumento muito rápido na ocupação de leitos e muitos casos graves, inclusive entre jovens, entre adultos jovens. Então, é esse o cenário que a gente está vivendo, Márcio. Infelizmente, você lembra que a gente conversava sempre no ano passado? E lá por volta do mês de setembro, a gente já, no setembro, início de outubro, a gente projetava um cenário de declínio da primeira onda, de que chegaríamos em fevereiro já sem óbitos, com poucos casos todos os dias, com 30, 40 casos dia e sem óbito. Ou seja, a planície da primeira onda, mesmo sendo longa essa primeira onda no nosso país, era esse o cenário que a gente projetava. só que a segunda onda veio em novembro e quebrou todas essas projeções. É, ontem nós tivemos quase 2 mil casos de estados aqui no estado. Eu não me lembro de outro número tão alto quanto esse. Se teve, foi lá em julho, por aí, porque foi, não me lembro de um número tão alto quanto esse. É que parece que está sendo banalizado o assunto, né? E está sendo, entrando num costume que não deveriam se acostumar, né? A população não deveria se acostumar com essa situação tão crítica, né? Com esse perigo aí para todo mundo. E, deputado, o pedido o senhor fez, esse pedido de quarentena, o senhor fez ao governo do estado, né? Essa indicação é o governo do estado. Mas não seria os municípios que teriam que tomar essa decisão de quarentena? Márcia, o problema é que, assim, você mobilizar 141 municípios para que cada um edite um decreto, ou seja, 141 decretos, é impraticável num cenário dramático em que a gente está vivendo. Então, na minha opinião, o governo do estado tem o dever, ele tem o dever de editar um decreto obrigando todo o estado a entrar em quarentena. Ah, vai ter questionamento judicial em torno disso, porque, em tese, o estado estaria entrando numa atribuição que é do município? Esse questionamento pode existir, mas o momento não nos permite ficar esperando que cada município tome por si uma decisão. Então, essa decisão tem que ser uma decisão do governo e o governo precisa comunicar a todos os municípios dessa necessidade a partir do cenário da epidemia no estado. Se nós analisarmos a ocupação de leitos de UTI no interior do estado, todos os leitos já estão ocupados, Márcia, no interior do estado. Só tem leito em Cuiabá e Várzea Grande. Fora de Cuiabá e Várzea Grande, não há mais leito disponível, praticamente, para pacientes com Covid-19. Então, só isso por si já exigiria do estado essa tomada de decisão. E eu pedi isso em janeiro, não estou pedindo isso agora, no dia 22 de janeiro eu já fiz esse pedido. Hoje, Márcia, além do ofício... Estamos ouvindo, pode continuar. Deputado, cortou o seu áudio. Está com áudio? Está ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo? Hoje, além do documento ao governador fundamentado com a curva da epidemia, com os números atuais, com a taxa de contágio, com o crescimento no número de casos novos, além de fazer essa recomendação ao governo, eu estou protocolando agora a taxa. Já deve estar protocolado já o mesmo pedido ao procurador-geral de justiça. Porque, se ao mês o governo não o atendeu, é provável que ele, mais uma vez, adote o mesmo comportamento. Eu espero que o Ministério Público nos ajude a tensionar o governo a tomar esse tipo de decisão. Porque, se essa decisão não for tomada, Márcia, nós vamos ter muita dor nos próximos dias e nas próximas semanas. Você lembra que eu vim acompanhando as pessoas por teleatendimento também. O WhatsApp esteve disponível sempre, durante toda a pandemia, desde o dia 23 de março, para prestar teleatendimento. E é um parâmetro, é um termômetro da situação. E nos últimos dias, Márcia, assim, eu tenho recebido muitas mensagens e muitas ligações de situações dramáticas. Vou mostrar um exemplo só do que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Depois de muito diálogo, de muito esforço internamente, nós decretamos uma quarentena obrigatória lá na Assembleia desde ontem. Três deputados reinfectados nas últimas semanas. O meu colega de bancada Valtibarran, que está internado em UTI, em ventilação mecânica, reinfectado. O Paulo Araújo reinfectado, o Valmir Moreto reinfectado e muitos servidores infectados e reinfectados na Assembleia. A Assembleia é a ponta de um iceberg do que está acontecendo no Estado todo. por isso a necessidade daquilo que a Assembleia fez ser estendido para o conjunto de outras atividades. Vou te falar, por exemplo, da educação pública estadual. Os professores do Estado estão sendo obrigados pela Seduc a cumprir a sua carga horária presencialmente nas escolas. As escolas não têm equipamento, não têm internet, não têm ambiente físico adequado. Só que o governador, com a cabeça de patrão dele, o secretário de Educação subordinado ao governador, decidiram que os professores precisam, que todos os trabalhadores da educação precisam fazer trabalho presencial, mesmo as aulas ainda estando remotas. Isso aumenta a taxa de contágio. Muitas escolas com trabalhadores da educação infectados com a Covid-19. E a previsão de a partir da semana que vem voltar a ter atendimento presencial para os alunos. As escolas privadas em Cuiabá já retomaram a atividade presencial. Não dá para fazer isso. Infelizmente, infelizmente, não dá para fazer isso. Não dá para aceitar isso no momento em que a gente está vivendo. Toda prudência possível é necessária. Então, as escolas têm que voltar para o atendimento remoto para que a gente consiga segurar esse momento que a gente está vivendo de aceleração na curva epidêmica e de colapso no sistema de saúde. Eu não gostaria de ter que, mais uma vez, estar recomendando isso. Eu não gostaria, mais uma vez, Márcia, de pagar um preço político por ter que eu colocar na mesa, mais uma vez, essa pauta. porque você se lembra, lá em maio, lá em abril, maio, já desde o início da pandemia, eu cobrando medidas de restrição de circulação. E tendo, assim, infelizmente, que ouvi muita reclamação ao propor isso. Ah, Lúdio, você está profeta do apocalipse, você está pregando o caos, porque as pessoas têm que trabalhar. É lógico que as pessoas têm que trabalhar e a vida têm que seguir. Mas não dá para a vida seguir dessa forma até aqueles serviços que são essenciais. O trabalhador do supermercado, do transporte coletivo, do serviço de saúde, esse trabalhador precisa ser protegido a partir das condições que aqueles que podem manter trabalho remoto, trabalho não presencial, sigam. Então, quem puder evitar da circulação, evitar ambientes com aglomeração, tem que fazer isso para a gente proteger, inclusive, os trabalhadores que estão em serviços essenciais e muitos vão demorar a ser vacinados. Os trabalhadores da saúde receberam a primeira dose da vacina, mas a maioria não recebeu a segunda dose ainda. E já tem trabalhador infectado, mesmo tendo recebido a primeira dose. imagina o balconista de farmácia, balconista de supermercado, trabalhador do açougue do supermercado que está exposto ao risco, o trabalhador do transporte coletivo que está exposto ao risco. Deputado, só para a gente esclarecer aqui, o pedido da cobrança que você tem feito ao governo é uma quarentena, uma restrição de funcionamento de alguns setores e não o lockdown, como tem sido colocado aí em outros lugares. Seria o não funcionamento por duas semanas de setores que não são considerados essenciais. Essenciais. Exatamente. Você está falando de bares, restaurantes. Bares, restaurantes, shopping center, cultos, aulas, no setor privado, no setor público, nós precisamos parar por 14 dias, pelo menos, Márcia. É duro ter que defender isso depois de tudo que a gente atravessou. Mas ou a gente para agora por 14 dias ou nós não sabemos o que pode acontecer. E a população precisa, ao receber essa mensagem de uma decisão de governo, precisa entender que ela também tem que fazer a parte dela, o rigor, usar máscara, distanciamento físico, evitar ambiente fechado, evitar aglomeração, evitar as reuniões familiares. Voltamos, infelizmente, àquele cenário anterior. São mais de 80% das UTIs ocupadas, que nós tivemos aqui no CD divulgado recentemente. E o problema é que, além de equipamento para se montar uma UTI, é preciso ali o profissional de saúde que tenha o conhecimento de trabalhar com aquele paciente que está em UTI. E esse profissional de saúde, ele está mais difícil de conquistar, digamos assim, do que a própria aparelhagem de UTI que não está fácil. Essa é uma grande preocupação. O pessoal da enfermagem hoje também fez um pedido, se não me engano, pedido de quarentena também em algumas cidades que estão com risco alto para o contato de coronavírus, incluindo aí que a baiva é grande, principalmente por medo, eles estão temendo pela própria vida. Márcia, você falou uma coisa que é muito importante. Às vezes, os governos, por não quererem enfrentar determinados setores econômicos que não estão preocupados com a vida dos mais humildes, dos trabalhadores, que não tem como ir para São Paulo quando precisar de um leito de UTI, ficam expostos ao risco numa loteria, numa roleta russa permanente, diária, cotidiana. Os governantes ficam dizendo não, nós temos leito de UTI, temos leito de UTI disponível. O problema, Márcia, é a qualidade desse atendimento nas UTIs, porque teve que acontecer uma expansão muito rápida na oferta de leitos e não há trabalhadores qualificados em quantidade suficiente para atuar nessas UTIs. Tem muita UTI em Mato Grosso sendo tocada por médicos recém-formados, sem formação em medicina intensiva, sem os equipamentos adequados para aquela UTI funcionar. Uma UTI para ser chamada de UTI, ela precisa de um responsável técnico, um médico intensivista, precisa de um enfermeiro intensivista responsável técnico, precisa de um médico intensivista visitador, que todos os dias evolua os pacientes internados na UTI. Precisa ter uma equipe de médicos intensivistas para fazer plantão, no mínimo sete médicos, para fazer 24 horas de plantão ao longo da semana. Precisa ter fisioterapeuta, precisa ter técnico de enfermagem qualificado para atuar em UTI. E essa realidade não existe hoje. Então, uma parte dos leitos de UTI que nós temos em Mato Grosso são leitos fake, não são leitos de UTI de verdade. Um descritor importante disso é a alta mortalidade nessas UTIs. As UTIs no Hospital Regional em Sinop, de outubro a dezembro, registraram mortalidade de 100%. E o governador agora está abrindo mais leitos de UTI lá. Ora, se for para que esses leitos de UTI funcionem com essa qualidade, com essa taxa de mortalidade, para que que esses leitos existem? Só para dizer para a população que ela pode tocar a vida normalmente, que o Estado está, entre aspas, oferecendo leito para os casos graves, sem dizer que qualquer pessoa que se internar naquela UTI vai morrer. Você está colocando uma falsa sensação de segurança, então. Uma falsa sensação de segurança para que as atividades econômicas continuem funcionando, a população exposta ao risco e os mais frágeis da população, quando tiverem forma grave e que precisarem de UTI, vão para uma UTI onde a qualidade do atendimento é muito precária e a mortalidade muito alta. Então, assim, é uma irresponsabilidade, chega a ser criminoso esse tipo de comportamento dos governantes. Deputado, só para a gente concluir com a nossa entrevista, o senhor já fez alguma outra estimativa, tem uma estimativa mais atual sobre os índices de casos de coronavírus que a gente possa ter no futuro próximo em Mato Grosso, caso não tenhamos essa quarentena? Marcia, nós vamos infelizmente prosseguir no ritmo em que nós estamos. Assim, é muito difícil no cenário em que a gente está, agora, fazer projeção. É muito difícil fazer projeção com o cenário que a gente está. Porque, assim, que variantes genéticas estão circulando em Mato Grosso? Qual o percentual da população que está infectada por variante genética nova, que é mais transmissível, que pode produzir quadros mais graves? O que nós sabemos é que o cenário é um cenário grave. 1.300 casos todos os dias, 25 óbitos todos os dias e ocupação de UTI hoje, 84%. Amanhã, o que pode acontecer? Outros estados do país entrando em colapso. Eu listei aqui vários estados. Temos que fazer alguma coisa, porque a vacinação está lenta e nós não teremos proteção comunitária por meio da vacinação tão cedo. A gente viu até uma entrevista recente do governador da Bahia, ele até falou que, no entendimento dele, o país inteiro entraria em colapso no prazo de duas semanas. O senhor acha que isso é pandemônio ou é um risco real? É um risco real, é um risco real. e a população precisa ser alertada disso, porque cada um de nós, individualmente, podemos ampliar o rigor do nosso comportamento. Cada um de nós. Bom, então, eu não vou mais... O pessoal tem que dizer, bom, então eu não vou para a festa hoje, não vou no restaurante, não vou sair, vou evitar aquela reunião que aglomera as pessoas. E o poder público precisa fazer a sua parte, precisa tomar decisão para transmitir mensagem à população. A população fazer a sua parte, usar máscara, manter distanciamento físico, evitar aglomeração, evitar ambientes fechados com aglomeração e o governo tomar decisão para restringir atividades econômicas e restringir circulação para a gente tentar conter a taxa de contagem. Certo. Bom, o recado está dado, né, deputado, e a gente vai continuar acompanhando aí o resultado desse seu pedido ao governo, o seu pedido também à procuradoria, né, vamos ver como é que seguem aí os nossos dados e as informações aqui, o repórter MP, o Conexão Poder, continua aí trabalhando para repassar essas informações da população e aí sobre esses novos casos de variantes também aí em nosso estado. Obrigada pela sua participação, deputado, deixar o espaço aberto ao senhor caso tenha alguma informação que a gente não colocou. Márcia, só agradecer mais uma vez a oportunidade e eu sigo à disposição, tá bom? À disposição mesmo. Tá certo, obrigada quem acompanhou a nossa live até aqui, desculpa aí os probleminhas técnicos de internet, que a internet hoje não colaborou muito com a gente, mas no final aqui deu certo, obrigado a todos e a gente continua aí em uma próxima live aqui no Conexão Poder. Até mais. Tchau. Tchau.